Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games Vamos dar continuidade à série Uma Aventura Lego 2 Videogame Vem comigo galerinha Xiii Não é desse lado não É do outro lado Toma! Já que eu tô por aqui Vou pegar essas pecinhas E aquele baú Toma! E aqui tem uma relíquia Legal! Opa, o que é isso aqui? Aqui tem abelhas Vamos lá pro outro lado galerinha Esse game tá muito parecido com o Lego World Por onde é que eu vou subir, hein? Vamos tentar por aqui Não deu Não deu Por aqui também não deu, galerinha Xiii Minha nossa Tá difícil, hein? Já sei Já sei Vou subir por aqui Hum, deixa eu ver Legal! Legal! Encontrei uma escada Olha só Olha só Olha só Um baú grandão Vou lá pegar Toma! Caraca! Caiu uma relíquia Peguei essa primeiro E vou pegar outra Com certeza Peguei Peguei Vamos voltar lá Minha gente Não esqueça de ativar o sininho do YouTube Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar Sobre cada vídeo novo que eu postar Então ative o sininho Opa! Deixa eu ver Qual vai ser o caminho Ah! É por aqui Muita calma Nessa hora Pra não cair aqui, hein? Calminha, Rex Opa! X Consegui! Legal! Vamos ver o que tem por aqui Por aqui não tem nada, não Por aqui também não Nossa! Tem um cavalo aqui Como foi que esse cavalo subia aí, hein? Ele veio com esse cowboy Fala aí, cowboy Tá um friozinho aqui, não Não? Colega Acho melhor esquentar um pouco esse lugar Pode me dar uma mãozinha? Tudo bem, carinha Vamos fazer uma fogueira pra ele Isso foi muito fácil Tá aí sua fogueira, carinha Agora acho que posso cozinhar o meu feijão Não aguento mais feijão O verão mal começou e já tô enjoado de feijão Até rimou Legal, ele me deu uma estação de trem Olha aqui a minha arma adesivadora Toma Opa, vamos ver o que tem por aqui Xiii, por aqui não tem mais Que isso? Tem um baú aqui, gente Legal Peguei tudo Peguei tudo Legal Por aqui tem mais bloquinhos roxos, galerinha Ali em cima tem bloquinho roxo Como é que eu vou pegar aquele lá em cima, gente? Eu, hein? Opa Tô vendo que por ali tem mais um bloquinho roxo E aí, está muito fácil Aqui também tem um baú Legal Peguei a relíquia Fala aí, garotinha Aqueles bandidos malditos espantaram meus cavalos Podem me ajudar a achar meus pocotós? Tudo bem Vem aqui, cavalinho Fica aqui Tenho que encontrar um cavalo branco Eu vi que tinha um passeando por aqui Olha ele aí, gente Vem aqui, pocotó E eu acabei pegando mais um bloquinho roxo Fica aí, pocotó Meus bebezinhos estão de volta Sãos e salvos Aqui, você fez por merecer essa recompensa Obrigado Ela me deu um celeiro Gostei Vamos ver o que tem aqui em cima, gente Opa Caraca Ai, meu Deus Subi aqui no telhado Como é que eu vou chegar lá, galerinha? Eu tô aqui pensando Como é que eu vou pegar aquele bloquinho roxo Vamos falar com esse carinha Fala aí, xerife Aqueles bandidos, blá, blá, blá Estão tocando terror nos arredores da cidade Aposto que se você for até lá Eles vão sossegar Tenho certeza que você vai tirar de letra Tudo bem, carinha Vou pegar logo os punhos perigosos do Hex Ele pediu pra gente vir pra cá Aqui tem uns bandidos Você nunca vai me levar pra cadeia Não enquanto meu bando estiver aqui pra impedir Como é que é? Toma Toma, carinha Toma Tá pensando o que? Aqui é o Hex com seus punhos perigosos Legal, peguei uma relíquia Tem mais um aqui? Toma Caramba Sabia que não deveria ter ficado aqui Enfim, pode me levar Preciso mesmo de um cochilo Pra carregar minhas baterias Tudo bem, carinha Toma Olha só Aqui tem mais um bloquinho roxo Legal Vou aproveitar que eu tô aqui Vou pegar mais um Já tô vendo que tem mais um por aqui Olha ele ali Peguei E o robô tá me seguindo Vamos voltar lá no carinha E dar o pronto da missão Fala aí, xerife Ah, ele tá vindo aí Vem aqui, robô Robô bandido Ele veio se entregar Trazendo bandidos pro xilindró Hein? Bom trabalho, xerife Prendemos ele, galerinha Legal Outra missão Há boatos sobre uma reunião secreta De bandidos acontecendo lá nas minas Não se importem Dá uma olhadinha, né? Não, não Vamos lá Dá uma olhadinha Fala aí, carinha Já vou pegar os punhos perigosos do Hex Encontrei Ei, como descobriu que eu tava aqui? Tem uns bandidos aqui, gente Toma Bandidos bigodudos Toma Toma carinha Caraca Não Toma Toma carinha Não Toma Toma soco Aff, pode me levar Mas ninguém vai tomar meu lugar Espera Ah, cara Eu não quero ir pra cadeia Vamos comigo, seu bigodudo Olha só Aqui tem um ratinho Olha que bonitinho Haha Vou levar esse ratinho comigo O que será que tem mais por aqui, galerinha? Vamos ver Fica aí, ratinho Olha só Um baú gigante Legal Encontrei relíquias por aqui Peguei tudo O que é isso? Uma caveirinha me atacando Toma Vem aqui, tem uma escada, gente Encontrei mais um baú Legal Legal Nossa, peguei muitas moedinhas Peguei a relíquia que tinha caído Vamos lá comigo, bigodudo Já aparecemos aqui Legal Vem aqui, cavalinho Eita Já cheguei com o cavalo Fala aí, xerife Caraca Aqui não era o xerife É do outro lado Mais um sucesso, xerife Ele deve ter ficado com uma cara de tacho A cidade tá quase limpa Não podemos parar agora Ih, tá faltando pegar só mais um bandido Segundo relatos Vândalos estão destruindo os trilhos do trem É o fim da linha pra esses marginais Tudo bem Toma Punhos perigosos do Rex Mal chegou e quer sentar na janela Não vai derrotar a gente Cambada Acabe com ele e não deixem vestígios Quero só ver Toma Vou derrotar vocês Toma Toma carinha Toma 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 Meus capangas Meus leais Fracos e ingênuos capangas Anda logo Me leva pra cadeia Ao menos vou ver todos os meus amigos Vamos que vamos, garotinha São bandidos robôs Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado pra não quebrar aparelho Fica boa e velha a dica do Caraca Games Bom trabalho, xerife Você salvou essa cidade Não resta dúvida que essa recompensa é mais que merecida Tá todo mundo preso aí Ganhamos o troféu Um punhado de peças Legal, minha gente Ajudamos o xerife Vou até tirar uma foto do xerife X Eu quero ver chuva de likes Nesse vídeo Vou tirar um selfie com o xerife Olha aí que da hora, gente Muito legal, hein? Ha 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 Que legal, tirei uma selfie com o xerife Se você curtiu as interpretações das vozes dos personagens Comente aí Ha 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 Me diverti muito Muito legal essa selfie Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo